Então agora a gente vai mostrar a vitória do Atlético que venceu ontem o Guarani pela Série B. No Olímpico, Atlético e Guarani. Rondinelli, primeiro chute para o gol com perigo, tirando tinta da trave de Clever. Baraca cobrou falta, Clever espalmou. Outra falta, desvio de Nazário e outra bola tirando tinta. O Guarani dominava completamente a partida. Mas aos 22 minutos, depois do escanteio, a bola sobrou para João Paulo. Chute forte, cruzado e o gol do Atlético na primeira chegada do Dragão, 1 a 0. Nazário com liberdade finalizou. Clever segurou firme. No último lance do primeiro tempo, o Dragão ampliou. Fernandes entrou livre na área e deu um toque sensacional, tirando do goleiro Bruno. Muita categoria de Fernandes, Atlético 2 a 0. O Guarani continuava tentando nas bolas paradas. Clever foi arrojado, se atirando nos pés dos bugrinos. E o Atlético chegou ao terceiro. João Paulo, livre de marcação. Oportunismo do camisa 10 rubro-negro. João Paulo, Atlético 3 a 0. O Guarani continuava tentando e diminuiu com Nazário, no vacilo do goleiro Clever. Dois minutos depois, aos 20, Anselmo Ramon desviou quase sem ângulo. Clever falhou de novo e o Guarani encostou 3 a 2. Jogo cheio de alternativas. Júlio César no torpedão. Bruno afastou. Rômulo tentou duas vezes, mas não conseguiu ampliar. E nos acréscimos, o Guarani ainda pressionou, tentando o gol de empate. Mas o Atlético se segurou. Placar final no estádio Olímpico. Atlético 3, Guarani 2. Manda Marinho, o Atlético venceu a partida, conquistou os três pontos no estádio Olímpico, mas o goleiro Clever acabou falhando. Teve um apagão aí do goleiro. O que aconteceu com a defesa atleticana? O Clever está muito mal. Ele já tinha falhado no jogo anterior, agora voltou a falhar. Falhou no primeiro jogo também. Ele, como o André já tinha comentado, ele até comentou nas redes sociais, o Clever só não perde a posição de titular, porque o Jefferson, o goleiro que chegou novo, está voltando de uma lesão. E o goleiro que tem reserva, ele é muito novo ainda, tem apenas 19 anos. Então... Não faz sombra para o Clever. Não faz sombra para o Clever. Então o Clever ainda vai ter que segurar. Mas o Clever, para a gente lembrar também do começo do Campeonato Brasileiro da Série A, que ele começou muito mal. Ele falhou bastante, inclusive contra o Curitiba, que era o time do Thomas Bastos, foi o time que o Atlético enfrentou na última rodada. E naquele jogo ele já perdeu a posição, foi quando o Felipe entrou para o gol do Atlético e de lá não saiu mais até ser vendido. Então o Clever tem que entrar mais no jogo, tem que ficar mais ligado. Agora, o jogador do Atlético que é completamente diferente do Campeonato Goiano é o Fernandes. Fez a diferença? Primeiro que o Fernandes nem estava jogando no Campeonato Goiano, né? E aí com o Claudio Tencate, acabou o Campeonato Goiano, ele já começou como titular no Campeonato Brasileiro, está aparecendo dentro da área como elemento surpresa, está sendo um jogador importante para o Atlético, jogando muito bem. Tá, e você está vendo imagens da vitória do Atlético diante do Guarani?